O ENEM e o ENEM é uma novidade para a nossa universidade. Já faz alguns anos que nós vimos tentando utilizar esse percentual da nota do ENEM, 20%, na composição da nota do processo seletivo vestibular, que foi, como nós dissemos, substituído no final do ano passado, através da decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que utiliza a nota do ENEM como parâmetro para a classificação dos nossos futuros estudantes na Universidade Federal de Santa Maria. Na leitura que nós defendemos, esse é um processo que acho que eu poderia historiar um pouquinho, rapidamente. A Pró-Reitoria de Graduação, à época, encaminhou uma proposta de que 30% das vagas da universidade fossem preenchidas pelo SISU. A comissão, à época do CEP, rejeitou integralmente a proposta e foi a plenário com essa posição. O plenário elaborou um parecer de plenário, de vistas, na verdade, e apresentou a proposta de que, ao invés do 0% proposto pela comissão, seria 100% das vagas do SISU. Teve toda uma discussão no CEP. O CEP aprovou, com ampla maioria, os 100% das vagas do SISU. E, posteriormente, nós acompanhamos uma batalha judicial que a universidade acabou tendo que reverter a sua posição, reapresentando a proposta em dezembro de 2014. Bem, e aí, definitivamente, corrigindo as imperfeições apontadas pela justiça, para não gerar novas polêmicas, assumindo, então, a universidade com 100% das vagas pelo SISU, que se constitui, na leitura clara que nós temos, um processo democrático que oferece oportunidade para estudantes de todo o país com facilidade, porque essas provas podem ser prestadas nos locais de origem dos nossos estudantes, facilita, sobremaneira, o acesso às vagas da Universidade Federal de Santa Maria, e que, historicamente, observando as universidades que utilizam já o SISU como método de acesso, colocam aquelas dúvidas que haviam. Ah, mas a universidade vai deixar de ser uma universidade regional. A universidade é uma universidade federal, começamos por aí. Não pode fazer reserva de vagas para a região, do ponto de vista legal, inclusive. É uma instituição pública, o acesso é universal. As possibilidades de acesso são universais. Então, nesse contexto, as universidades que já adotam o SISU não perderam a sua característica de inserção regional. A nossa universidade não vai perder, certamente. Nós temos um exemplo claro aqui, o nosso campus de Cachoeira do Sul adota o SISU desde o início, muito diferente daquilo que poderia se prever. A concentração ainda é regional. Os estudantes de Cachoeira do Sul são da região de Cachoeira do Sul, são do estado do Rio Grande do Sul, portanto, nenhuma preocupação nesse sentido. O ponto central nesse processo é que o processo passa a ser democratizado a partir de um exame nacional, em que todos têm oportunidade, as diferenças se estabelecem, as pessoas vão continuar se preparando para prestar o exame nacional, das formas e com as ferramentas que tiverem ao seu alcance. A universidade oferece dois pré-vestibulares, agora dois pré-processos seletivos gratuitos, são dois projetos importantes que a universidade oferece. As empresas, certamente, continuarão oferecendo as possibilidades de preparação para os estudantes. As escolas vão ter uma oportunidade de trabalhar sobre um programa pedagógico mais adequado à realidade. E, portanto, melhor preparar os seus estudantes para o acesso ao ensino superior, no caso da Universidade Federal de Santa Maria. Então, acho que, fundamentalmente, é a democratização, é a possibilidade de nós termos candidatos com condições não iguais, que seria o ideal, mas com condições mais próximas, com menos desequilíbrio entre todos os candidatos, proporcionando, efetivamente, as expectativas de desenvolvimento ao longo da sua vida dentro da universidade. Eu acho que isso é um grande fator. Todos os indicadores estão mostrando isso. Se nós formos caminhar ainda, analisar com maior profundidade essas políticas que nós chamamos de ações afirmativas, tanto o acesso pelo SISU, como as demais políticas e ações afirmativas no âmbito da universidade, se verifica com muita clareza que, em pouco tempo, todos os estudantes que acessaram por qualquer sistema da universidade, estabelecem um patamar de equilíbrio, porque conseguem ter as ferramentas na universidade, que oferecem essas condições de acesso e permanência para o estudante, conseguem se estabelecer num patamar muito semelhante, muito próximo, com vantagens, ora para um grupo, ora para outro grupo. Então, essas situações, essas distorções que, teoricamente, poderiam ser anunciadas, como, de fato, foram muito debatidas, um processo, inclusive, discriminatório, elas se desconfirmam logo aí adiante. Basta que os estudantes tenham acesso, eles vão valorizar essa possibilidade, vão se esforçar, se empenhar e estabelecer o equilíbrio de desempenho ao longo de toda a carreira. Isso, com certeza, a nossa expectativa é de que tenhamos aí a redução nos índices de evasão, que preocupam a todo o processo educacional no Brasil, e fortalecerão a qualidade do ensino que a Universidade Federal de Santa Maria presta, não temos a menor dúvida. Música 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 Música